Fala, lindo. Peraí, deixa eu pegar água aqui. Tô tomando meu wake. O Felipe deixou bem claro que a decisão da escolha do... Foi minha, total. E eu vou te explicar o porquê. Não, não. E eu vou te explicar o meu motivo. Eu ia avaliar você e ia avaliar o Felipe. Perfeito. Pra deixar bem claro. E com essa escolha, você já começou mal comigo. Então, mas eu vou te explicar o porquê. E o meu voto estava em aberto. Eu vou te explicar o porquê. Mas você já começou errado. Então, vamos lá, vamos lá. Quando eu e Haddad fizemos faxina, ninguém ajudou a gente. Quando eu vi essa movimentação, quatro votos em cima da Kátia, Eu votei na Kátia, eu votei na Kátia. E eu tenho motivos pra votar na Kátia. Eu tenho motivos. Por causa da Idelaine. Não, porque quando ela fala que a Idelaine ficava com homens debaixo do dedão, ela me incluía. Perfeito. E ela tá me envolvendo em uma mentira sobre o meu respeito. Perfeito. Inclusive, me desrespeito e me coloca em maus lençórios. Perfeito. Eu acho que existe uma zona de conforto muito grande aqui. E eu sofri... Na primeira, na segunda e na terceira semana aqui. Agora que eu tô começando a fazer mais contato com as pessoas... E não te condenam pra isso. Não, não, então. A única coisa que eu precisava fazer era uma movimentação como essa. Agora, eu também tenho as minhas questões pessoais. Perfeito. Eu também tenho as minhas questões, inclusive, de instabilidade emocional. Agora. Não vou entrar nesse mérito. Mas nesse momento, o que eu precisava era fazer essa movimentação. Sem stress. É isso. Respeito, mas não concordo. Fechou. Tá resolvido. Já posso ir pra casa do dono lá? Já posso ir pra casa do dono ou não? O movimento é o carro dele. O movimento é o sexo. O movimento é o carro dele. Não vejo graça. Não vejo graça. Mas a coisa que eu chegar, por tudo que aconteceu, eu falo assim. Pronto. Mano e Fico. Vão ficar no mesmo quadrado. Sabendo toda a questão que envolve eles. Isso nem é um desrespeito pelos dois. Agora eu vejo quem que é imparcial e quem não é. Porque aí eu já consegui ver movimentação. Sim. Tem gente que ficou com raiva. E tem gente que... Opa, não. Tranquilo, de boa. Você é louco, esquece. Ei, toma banho de afuro, já venho, pai. Cadê o meu deubuzinho? Bora, papai. Bora, diabochecha. Acabou a paz. Acabou a paz. Os donos vão botar o bagulho pra moer. A cobra vai fumar. E quem levar o pessoal tem grande chance de passar no mesmo risco, pai. A grande conquista. O brinde a nova gestão. O brinde a nova gestão. O brinde. Os donos que vão mexer isso aqui. É isso. Que a paz não reina. A minha maior missão de colocar o Guipa vai ser segurar a língua dele. Ele tem as ideias mirabolantes dele, mas aí vocês conversam aí. É, mas aí não pode aceitar que eu vou aceitar todas as ideias mirabolantes dele. Porque já deu uma que eu aceitei. A única coisa que eu vi, assim, que eu questionei ele, que ele falou, não, deixa comigo que vai dar certo. Falei assim, cara, tá na sua responsabilidade. É a cozinha de colocar o Rambo, porque o Rambo não sabe cozinhar, vai sobrecarregar a dona Geni. Isso é até bom pra talvez ela começar a se posicionar contra o Rambo, porque ela é uma pessoa que já fala dele. Depois eu vou falar com o Felipe, porque pra mim o que pega é deixar a pessoa... Isso aqui não existe, meu irmão. Você é dono, você escolhe, você escolhe tudo. Ele deu um checkmate no Felipe, quando o Felipe falou que a única coisa que ele pediu foi essa. Então, mas isso não existe. Ele não tem que pedir isso e é em consenso. Vamos fazer acontecer. E não importa qual seja o nome, filho. Não sei no Delbu, esquece. A gente vai chegar no consenso. E outra coisa que vocês podem falar pro Bruno, tá? Eu prometi que ele estaria no meu top 3. Eu não vou colocar o Bruno nas homens riscos. Eu quero o Bruno ir comigo até o final. Pra gente ver lá na frente quem que tá falando a verdade, quem que não tá falando a verdade e ver isso melhor. E hoje, meu truta, eu tenho um nome. Por enquanto. Só um. É aquele lá que você tinha me falado? Hã? É aquele lá que você tinha me falado? Senhor Abacaxi. Hã? É o Senhor Abacaxi. Eu tenho acesso à casa, vou acordar cedo, vou acordar as pessoas que precisam ajudar na cozinha. É isso, Paxi. Obrigado. Mãe, na real, eu tava até contando a votação da casa. Eu até acho que vai ser acirrado. Será? Ah, é, também se não for, vou pra prova. O Guipa tava ali fora. Tinha tomado um negócio. Aí eu falo assim, falando pra um andar e pro outro ali. Eu tenho, eu só tenho um nome. E se eu não abro mão? Quem falou? O Guipa. E falou tudo que ele fez com a gente. Eu quero ver, amanhã cedo eu vou chegar lá. Eu quero que a dona Geninha acorde todo mundo pra ir pra cozinha cedo. Ah, coitado. E a pessoa que ele fez com a mão, que tem a pessoa. É o doutor Abacaxi. Quero saber se você voltar da zona de risco, se o Bruno já estiver na zona de risco, você coloca quem? Se o Bruno estiver na zona de risco, já? É. O Rambo, mas o Bruno não é meu primeiro nome. Meu primeiro nome é o Rambo. Porque, como eu te falei, o Bruno... E o segundo? O segundo nome é o Bruno. E o terceiro? O terceiro eu não pensei ainda. É posicionamento que querem? Eu falei pra você, eu falei, você não me obedeceu. Então, toma. Valeu, mano. Pra mais de outros casos. Com Deus. Com Deus. O Bruno lavou um pouco, eu lavei um pouco, tá? Aí o resto ali ficou, porque ele tá meio queimado. O pessoal tava comendo bicho, arroz, um monte de coisa. Ele não comia nada. Ele limpou a louça do meu. Eu vou falar de novo, assim. Você viu a zona que tava aí, né? Mas isso vai acabar, viu? Isso vai acabar, viu? Isso vai acabar, Rogelio. Vamos dar uma chamada hoje. Rogelio. Hã? Nós já decidimos aqui que eu sou da manhã e o Felipe é da noite. Então, de manhã eu vou observar e a noite o Feu vai observar. Eu moro. Dorme até tarde, depois do almoço corre, deita de novo e dorme de novo. Não gosto de... Tem uma coisa que ele não gosta de mexer, nem cozinha. Que isso aí, quem tem habilidade. Mas ninguém nasce sabendo nada. Mas eu falei pra ele que é tranquilo. Eu falei pra ele que é tranquilo. Eu falei pra ele que vai aprender. Eu não sabia fazer nada também, né? A Kátia me ensinou uma parte de coisa na casa da vez. Tem que ter boa vontade. Tem que ter boa vontade. O problema é que é muito bonzinho, mas na hora de aprender não quer fazer nada.